É você se entregar para alguma coisa maior do que você, uma coisa que seja realmente fazer a diferença. Eu acho que essa é o que me move, é impactar a vida das pessoas de uma forma ou de outra. É que nem aquela história, eu quero o dia que eu me for, que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa que quis, ajudar o próximo e que quis fazer a diferença. Quer dizer, esse eu acho que talvez seja o meu objetivo na vida. E a fundação cai como uma luva para isso. Tudo na vida a gente tem que ter paixão, seja num relacionamento, seja amizade, seja no trabalho. Quer dizer, se não tiver essa paixão, não tem sentido.